Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês a MP5 do Cold War. Ela é uma das armas meta do jogo, tanto a MP5 do Cold War quanto a MP5 do MW e até a OTS, cara, são as três melhores armas do momento pra se estar utilizando no Warzone. Então, cara, eu acho que a MP5 do MW e a MP5 do CW ainda tem um pezinho à frente da OTS, mas a OTS ainda dá uma ótima arma e, cara, a MP5 do MW, ela tá excelente com esse setupzinho aqui, ela tá muito móvel, você vai deslizar nos caras, você vai usar a super sword de ação, tá? Não usar cano, por dois motivos. Primeiro que você precisa de um pouco mais de mobilidade, então, o holofoque de equipe tigre, empunhadura brutal e a coronha de combatente vão te dar muita mobilidade. O tamborzinho de 50 aqui, tá? 40 é muito pouco e o holofoque de equipe tigre pra te dar mais mobilidade. Se você colocar um cano, você perde essa retícula dela aqui, ó. Essa retícula aberta, tá vendo? Então, não coloquem cano na MP5 do CW, fechou? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês curtam a gameplay. Tá bem na hora, afinal, tá engraçado, vocês vão ver. E, mano, não esquece de se inscrever, deixa aquele like pra ajudar a divulgação. No momento que esse vídeo tá saindo, de segunda a sábado, eu faço lives lá na Twitch. Então, mano, se você quiser dar uma força, já brota lá e fala que veio pelo vídeo, demorou? Então é nóis, rapaziada. Bora pra gameplay. Morre, senhor. Sobrou o cara do outro prédio. Tá subindo aqui, inclusive. Nossa, cadê de cara com... Mano! O maluco assustou aqui, viu? Pega o celular de lazer. Tá. Rui que eu não sei andar nesses bunkers, mano. Que nem fio lá, hein, pô. O maluco tá fazendo mais ou menos a fio... Ó, vai na direção do caminhão. A saída é lá. Pô. Jamais, mano. A não ser que ele tenha matado aqui, mas eu acho que ele não matou não. Ah, matou sim. Não, não matou não. Tá aqui ainda. Quarenta e sete metros. Mano, eu faço... Ah, ele pegou o caminho. Eu não sei se é daqui. Ah, achei. Pegar a caçada ali. Onde ele vai? Ele parou, ele parou, ele parou. Que louco, ele parou, velho. Não tá aqui, ele tá no galpão de lá. Quarenta e cinco metros. Cerrou ela. Eles lançaram avançada. Provavelmente foi a KD Factor, velho. Tem um em cada coisinho. Vai ser... Uou, matar esses moleques. Derrubei um, derrubei um. Qual? Da frente ou de trás? Já ouvi, já. Prédio de trás, prédio de trás. Já ouvi, já. Não, ele não apoiou. Porra. Porra. Eu fui tentar apoiar o MP5, ele deu uma coronhada. Dá bem que eu consegui me esconder. Fica bem brabo se eu morro assim, velho. Pensou se eu morre assim, velho? Eu ia ficar bem chateadinho. Nossa. Você é louco. Deveras chateada. Já pensou? Já pensei, mano. Já pensei. Dez, velho. Dez. Dez. Solicitando o Rikon de área. Bunch entrando na A.O. Ah, como sabe? Bantemano. Ué. Eu espero que ele não esteja embaixo da terra. Eu ia ficar muito brabo. Ele tá morto. Não, tem um bugzinho. Ah, é o cara aqui. Nossa. Vou pegar o carrinho pra vazar. Eu tô em cima, tem um telhado. Tem dois na loja. Eu vou pegar os dois da loja aqui. Tem que estar, pelo menos, né? Travei. Tem um telhado. Tem um telhado. Ponto, procura, realocado. Cara de. Tem que andar por aqui. Matei dois aqui. Tem mais uns caras ali embaixo. Eu tava tomando um telhado em outro lugar aqui também, mano. Ah, eu tô vendo um aqui. O carro vai explodir. O carro vai explodir. O carro vai abrir. O carro vai abrir. O carro vai abrir. O carro vai abrir. Boa vida. Mentira, bolulha. O carro ferrou o meu carro, mano. Eu não gostei disso, não. Esse maluco aí tá no estacionamento ainda? Mano, não sei onde ele tá, velho. Ele tá embaixo de você ou em cima de você? Não, se tiver ele tá embaixo Mas eu acho que ele Tá escondido aqui, mano Vou descobrir agora Davi, já Ah, ele tá um tiro, calma, calma Ele já se finalizou, né? Seu stun, você não consegue, né, o retardado Ai, velho, eu não acredito, mano Ele te matou também? Sim Nossa, o pior é que eu já tinha Mano, eu deixei Raiva, velho, eu fiquei três dias procurando eles, mano Eu deixei ele um Mano, eu deitei o amigo dele E deixei ele um tiro, velho Uau Fazer merda Se você conseguir comprar vai ser incrível Porque soltaram o banho aqui em mim Tem dois caras aqui comigo Tem muita gente comigo, velho Peguei esse vagabundo Passa self aí Ah, velho, que porra Tô fazendo a festa aqui, tá? Aulas Consegue vantar, mano? Sim Vai ser de veras útil Boa Nossa, mano, ainda bem que você vantou, velho Eu ia morrer pra esse cara, com certeza Não, mano Máscara do caralho Ah, mano Meu Deus Como que não morrem, velho? Tira a máscara logo, velho Tira a máscara logo, velho Ai, cara Poder que tem mais um cara na direita aqui, mano Tem mais um cara, eu acho Eu fiquei com medo de rushar Nossa, incrível Eu vou cair aí, velho Eu fiquei com medo de rushar porque ele tinha jogado a C4 Eu não sei se ele sabe, mas dá pra explodir a C4 no chão, velho Mas eu acho que ele não tava sabendo Ó, quando eu cair, já compra um vant Já deixei dinheiro aqui Ufa Ai Fica, Vitor, Vitor, mata o cara, pelo amor de Deus Comprei, eu comprei, eu comprei Eu não compro o vant, não Vocês não compram o vant, né? Eu já comprei, já Ah, não Ele tava de stop em power Vai pra direita, vai pra direita Consegue sim, consegue sim Não, ai, fodeu Morri Na esquerda e esquerda e embaixo Meu Deus É o Pinas Não tem, vai morrer os dois Ha 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 Tchau.